Você fica muito bem vestido desse jeito, como um trabalhador. Eles vão te levar até o depósito de carvão para você fazer uma entrega. É, provavelmente vão. O Oswald transou com a sua esposa, então a minha sugestão é equilíbrio e proporção. Isso seria justo. Eu posso presumir que tenho o seu apoio? Isso não tem a ver com casas para caridade, tem a ver com mudar o mundo. É sobre um tipo diferente de confiança. Confiança absoluta. Nós temos trabalho importante à nossa frente. É muito mais difícil mentir com o corpo do que com as palavras. É, eu aprendi isso. Obrigado.